Olá, meu nome é Maria Fernando, hoje eu estou entrevistando aqui minha irmã Luísa Vitória. Pessoal, boa tarde. Sim, agora eu vou fazer algumas perguntinhas. A pergunta agora é, o que podemos fazer para crescer na capacidade de dialogar? Pessoalmente? Pessoalmente? Sim. A gente poderia ouvir mais as pessoas e falar mais também. Sim, eu acho, eu também concordo com você. Em comunidade, pode responder. Também ouvir e falar só quando for preciso. Sim, também. Tá, deixa eu pegar o outro aqui. Em família. Em família é ouvir o pai e a mãe e falar também. Sim, mas agora eu vou ler a pergunta 2, ok? Morar nas pessoas para... Calma aí. Deixa eu só ler. Crescerem na capacidade de dialogar. O que você acha dessa pergunta? Ah, a gente poderia esquecer, evoluir? Ouvir mais a pessoa, também, ouvir mais, dialogar mais. Esse tipo de pessoa, aí vai evoluindo, entendeu? Ah, então, agora já é a parte terceira e você vai ter que responder ela também. Eu só vou ler aqui. O que mais nós dificulta de fazer a... O que é isso? A experiência de dialogar. O que você acha dessa resposta? Dessa pergunta. Dificulta de, na experiência de dialogar, não ouvir, só falar. Isso dificulta muito, porque a pessoa tem que ouvir mais, né, a outra antes de falar. Dificulta.